Esse, da cidade de glória do Goitá, Mestre Lepinho, é a nossa próxima atração aqui no nosso palanque oficial, no quartel general do Maracatu, na capital estadual do Maracatu e na Zé da Mata, os rojões anunciam a chegada do gavião armadilho, Mestre Lepinho Verde! Muito bem, tá vendo? Isso é carnaval, não é outra coisa não diga, tá vendo? Não é, Mestre Lepinho? Muito bem! Pode chegar, gavião da mata! Nossa, a próxima atração aqui no palanque oficial! E aí tá certo! É pra brincar, é isso aí! Olha aí! Obrigado, meu irmão! Olha o gavião chegando! Aqui em cima também tem um bocado de gavião, tá tão vivo! Gavião da mata! É, a próxima atração, esse é o gavião de verdade! Esses gaviões aí só tem conversa! Gavião da mata com o Mestre Lepinho! É também um excelente brinquedo, sem também um visual maravilhoso! Olha que maracatu bonito! Gavião da mata! Jônia Zúbeta! Mestre Lepinho! Nosso carnaval tem como homenageado em vida o Mestre Zé Preto e a instituição perdida brasileira no YouTube! Gavião da mata é mais um grande maracatu, tem o mesmo potencial do pavão, é muito bonito também e recebe os aplausos do pavão! Vamos, 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 senhoras e senhores! Olha o gavião da mata de glória do Lepinho! Que grande brincadeira! Que maracatu bonito! Olha aí, alvas marianas, que coisa bonita! É só o Ternambuco que tem essa cultura! E a gente tem que ter esse orgulho de ser Ternambuco, esse orgulho de pertencer a essa figura! É o gavião da mata! Gavião que tem com o Mestre Lepinho! A fela vai estar aqui daqui a pouquinho no nosso palante! Se aproxima a corte! Depois da hora das galianas, vem aí, o rei, a rainha, os goletes! Olha só, o gente é grande! Do nosso maracatu jurado! A fela vai estar aqui! Vek de Lepinho! E aí 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 Mas E aí Mestre Letinho Mestre Letinho É de cima desse palco Ao lado da catedral É de cima desse palco Ao lado da catedral Que feliz da vida eu dou Boa noite ao pessoal Que feliz da vida eu dou Boa noite ao pessoal Boa noite ao pessoal Boa noite ao pessoal Boa noite ao pessoal Tchau, tchau. 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 Demorou, foi legal, em agosto a catedral fará cem anos também E já tô vendo que em agosto entrarão em cena E já tô vendo que em agosto entrarão em cena Nosso bispo, dono Sena, frela, padre e vigário Pra fazer o seminário da catedral Nazaré Dessa nova geração, muita coisa se espera No ram que o Neymar lidera Pela boa atuação A segunda posição, quem ocupa é mestre de mim A segunda posição, quem ocupa é mestre de mim E já dizem por aí, por todo esse arredor Que o terceiro melhor da geração tá aqui Se hoje eu sou o terceiro O pódio ainda me cabe E no amanhã, quem sabe Eu possa ser o primeiro Todo auge é passageiro Pra quem se acomoda nele Todo auge é passageiro Pra quem se acomoda nele E graças a Deus sou aquele Que se acomoda nele Todo auge é Quando no auge eu tiver Vou demorar a sair E agora a gente chama aqui pra entregar o troféu O nosso secretário de finanças do município Companheiro Nardo Faz aqui a entrega do troféu Ao mestre Letinho Em reconhecimento pelo trabalho do Letinho E o nosso maracadu Gavião da Mata de Glória de Goitá Nesse grande encontro Letinho recebe das mãos de Nardo O troféu participação E agora a gente chama E agora a gente chama Nazaré é a minha cara à metade Nazaré é a minha cara à metade Aqui me sinto à vontade Junto ao povo Que somos cidade Que eu tenho como minha segunda cidade Ninho porém tá sempre nesse terreno Ninho porém tá sempre nesse terreno Na história seja pleno Analise meu capítulo E depois que deu o título de cidadão Nazaré Eu agradeço a Tarsísio e a Roberto também 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 Eu agradeço a Tarsísio e a Tarsísio e a Tarsísio e a Tarsísio e a Tarsísio Muito obrigado a Ninho E obrigado a Cibia Muito obrigado a Ninho E obrigado a Cibia A Z夢 também A liga E inac tombou Eu agradeço a Tarsísio e a Tarsísio e a Tarsísio e um cará Na которое a deu-os A liga O melhor Brasil, o melhor Brasil, o melhor Brasil, o melhor Brasil. Já vindo da Mata de Boa do Rio de Janeiro. A salvação especial do povo do Rio de Janeiro da Mata. A extra-segente com muita brilha. É o Cagião da Mata de Glória. Vamos acompanhar a evolução final. É depois que a gente apresentar a próxima atração. Vamos identificar a próxima atração. Tem salva, produtores. Qual é a próxima atração? A de Boa do Rio de Janeiro. O HD da Mata de Boa do Rio de Janeiro. Hoje, o HD da Mata de Boa do Rio de Janeiro. Vamos lá, oi! A próxima é a minha segunda! Cadê o terceiro? Leão! Leão de ouro! Leão de ouro é esse dinosar da mata! É isso? A próxima é a minha segunda! Seguindo! Tchau! 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 Tchau!